Eu não conheço, cara, infelizmente eu não conheço. É, galera, vamo lá. Emanus e Frodo com Mi... Mi Gunner e Fox. Essas metias super conhecidas aí. Mas vamo lá. Cara, o Frodo vai se apertar bastante no Edguard, eu sinto. Tipo... O Fox acaba sofrendo um pouco com quem sabe fazer Edguard nele. Só que eu não sei o quão treinado tá o Gunner do Emanus. Cara, na LED tá absurdo. Ele tá jogando bem? Cara, ele me deixou na LED pelo menos uns 30 segundos ontem. E eu não consegui voltar. Que horror, cara. Chega a ser engraçado e meio... Cara, e o jab 2 dele, dela, é muito bom, velho. Tipo, jab 1, 2, coisas. É, eu conheço pouco dos guias, então eu não sei. Além do que eu vi no League One, eu não conheço. Mas é, eu acho que o Frodo talvez tenha um pouco de dificuldade pra entrar. Pra fazer as coisas que o Fox faz. Só que assim, quando ele entender como faz pra entrar no Ming Gunner, eu não sei o quanto tempo... É difícil, é difícil. O quanto antes ele vai conseguir lidar com o... Cara, o Emanus, quando precisa spamar, ele spama. Porque, como é Amos, que o Ming Gunner é um zoner. Então... É um puta zoner. É, então, quando entra, é complicado. Esse neutral B da Samus, que é fraco, matou. É, foi o... Outro combinho de Fox. Foi o clássico do Fox. Matar com um apiárezinho lá em cima. Talvez o Emanus pegue umas SS depois. Não vai pegar essas SS. Você acha que... Eu sei que ele não vai. Sério? Sim. Tá bom. O que eu vejo aqui é eu jogando em Mega Man. Naquela época. Não discordo. Em muitos sentidos. Só que, claramente, o Emanus tá tendo um ZB meio melhor do que eu naquela época. Ali, eu acho que talvez fosse bom segurar o Frodo com um jab. Ou até com um F-Chilt, que tem um range horizontal bacana. Ah, Emanus, ali... O Emanus, eu acredito que eu tenho que usar mais o Fear. Que o Fear... O Fear indo pra trás, né? Cara, o Fear do Ming Gunner, ele é similar ao do... Do Villager. Do Villager, em alguns contextos. Ele vai indo pra trás dele. Ele é mais útil. Ele é mais safe. Ele é mais safe e mais útil, por causa que a legenda vai sentar na movimentação. Mas, pelo menos, na usabilidade principal dele, do Zonimo, ele é similar. Então, tipo, eu acredito que ele tem que usar mais isso. Porque, cara, é o Fox. Tipo, você tem que meter o Fox longe de você. Opa, nossa, caramba, foi... Não, ele era jabzinho. Você sabe da de Guardian Fox. O tamo, os jabezinhos. O Back Air da... O Back Gunner mata? Eu não... Eu não... Cara, no... O Back Air eu não sei. Eu morria pra atos dar um Smash. Não, dar um Smash eu conheço bem. Mas, tipo, um dos aéreos dele... Eu sei que o... O Up Air, o Up Air mata. O Up Air mata? E não existe nesse dia. Eu tentei. Eu juro que eu tentei. Ah, é... Os golpes... Muito chique que funcionam. É. Entendi. É... É, agora falta... Tá naquele dilema do Zoner, né, cara? Precisa ter aquela opçãozinha, aquele stepzinho pra matar. Talvez não dê um Smash. Ali era uma boa hora eles vão dar um Smash, aliás. Eu acho que ele vai... Get up normal não é um Smash. Era ali! Era ali, manos. É, eu... Opa, matou. É, eu acho que talvez o Swat tenha errado a JL. Não, eu acho que matou mesmo. Não, eu não duvido em que mate. Mas eu acho que ele poderia ter morrido mais tarde. Tipo, eu senti que ele poderia ter feito JL pra cima. Bom, punch dele ali por parte da manos. Agora o manos tem que zonear o Fox bastante. Pra conseguir... Pra conseguir pegar o lead de porcentagem. E matar. Matar rápido. Porque é o Fox, cara. Tipo, se o Fox conseguir vir pra cima... Acabou. Acabou. Vamos ver se o Frodo vai esperar. Cara, o Frodo não fica de costas pra LED? Pra dar pitilha. É que... É, o Frodo... Ele tem o Fox meio diferenciado. Bom uso do Fair ali. Opa, tentou autoriar, mas não deu... Não teve conta. Ah, não chegou a granadinha. É, ali eu senti que manos ia tentar um Fair pra pegar o... Interceptar o... Pzlar Fire! Pô... Poxa, ele não tá usando pro Pzlar, véi. Poxa, é muito... É muito medonho esse... Parece muito que você não vai alcançar, mas alcança. Vixe, agora o Frodo vai pescar esse back air aí até matar. Ou foi back air. O Mongo jogou bem, cara. Cara, pro primeiro set em campeonato com um personagem que ele não usava, eu acho que ele tem um desempenho legal. Obviamente ele ficou um pouco nervoso por não conhecer tanto, assim, o personagem, mas eu acho que o desempenho dele não foi ruim. Pelo menos por cada contexto. Mas, como disse, o Neroenus vai trocar e... Capitão Falta. Neroenus vai pegar o CS. Choquinho! 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 Nossa, ele... Ele pega a minha skin ainda, Afs? Só... Ah, eu pego a skin mais mainstream também. Eu não posso reclamar. É, pelo visto... Pura meme esse campeonato. Ah, não é a tua skin essa aí, tipo, é a skin... Então, é a mainstream, velho, não... Cara, é, é, é. Eu preferia muito, tipo, pegar a skin ali, pegar a skin ali, qualquer outra skin do que essa, mas... Ah, cara, essa skin é muito bonita, velho. Não. Cara, ela seria se todo mundo não fosse usada por literalmente todos que jogam de chute. Ah, cara, eu não uso só essa skin. Você não joga de chute. Você brinca de chute, diferente. Isso é verdade. É, mas é engraçado como... É, sabe, tipo, quem brinca de chute usa skin. Quem joga de chute não usa essa skin. Sim. É o que separa os homens dos meninos. Sim. Opa, nossa, aqui... Ele era da um troll, ele era da um troll. Ali foi uma... Os dois estarem numa situação meio perigosa, principalmente pro chute. O Fox deu uma massagem ali no garoto. O Imanus, por time buster, tá levando daninho adicional dessas porradas do Fox. Cara, de 97 pra... Bom... Cara, de... Ele foi de, acho que, 70 e pouco pra 97, velho. Por causa que ele tava no buster. Imanus, não vai matar ainda. É, tá cedo. Ativa o jump e faz purge. Tá cedo que eu vou usar Smash. Uh... É, ou ele pode calar a boca da gente quando ele fica fora. Mandou bem. Não tava esperando aquele Smash. Acho que o Frodo também. É, eu acho que principalmente tem o Frodo que não tava esperando. Pegou Speed. Vai tentar sobrepujar a velocidade do Fox com... Com o boot da monada. O que é o Trump e o Chute? O que é o Trump e o Chute no Fox? É, é, mano. Você não tá de cláudio, cara. Não adianta você tentar bufferar um Nerdy, né? Aquela situação. Ah, matou. É, é o Fox, cara. De volta. O Fox voa mais do que o pássaro. Que é do time dele. É, mano... Agora o Emanus tá imortal. Chegou na hora do Shulk. Emanus pegou shield pra tentar subir um pouquinho mais. Agora o Emanus em shield só morre pra de guarda, basicamente. Basicamente, literalmente. É, basicamente. Mas ele tá numa situação ruim ali. Bem ruim, aliás. Acabou o shield. Agora ele morre pra... Qualquer coisa. Tá, não é pra não dizer qualquer coisa, mas é o Fox. Os pezinhos da raposa machucam. De novo, eu tentando... Motou. É, foi um bomba care. Um 2-0. Sólido. Sólido. O Shulk rendeu até. Um... No... Um... No... No...